Nas alturas Cantai ao Senhor um cântico novo Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos Mártires do Senhor Louvai o Senhor Nas alturas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos prende o amor de Cristo Queridos peregrinos, reunidos no amor de Cristo Para celebrarmos hoje com toda a Igreja A memória dos Santos André Kim Tagon, presbítero E Paulo Chang Ha-Zang E seus companheiros mártires São coreanos E deram a sua vida Por causa da sua fé Nós temos sempre muito pouca noção De que os mártires Deram a sua vida Para testemunhar a sua fé E porque nós tão poucas vezes Testemunhamos o amor incondicional que Deus nos tem Vamos então pedir perdão ao Senhor Reconhecendo-o sempre como rico de misericórdia Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu peguei muitas vezes por pensamentos Atos e omissões Por minha culpa, por minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria Aos Andes e Santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Cristo, misericórdia Cristo, misericórdia Senhor, misericórdia Senhor, misericórdia Oremos Deus, Criador e Salvador de todos os povos Que nas terras da Coreia, de modo admirável Chamaste-se à fé católica Um povo de adoção filial E os fizestes crescer Pelo glorioso testemunho Dos santos mártires André, Paulo e seus companheiros Concedei a seu exemplo E por isso sua intercessão Também nós permaneçamos Até à morte Fieis aos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Início do livro de Esdras No primeiro ano de Ciro Rei da Pérsia Para se cumprir a palavra do Senhor Pronunciada pela boca de Jeremias O Senhor despertou o Espírito de Ciro Rei da Pérsia Que mandou publicar em todo o seu reino De viva voz E por escrito A seguinte proclamação Assim fala Ciro Rei da Pérsia O Senhor Deus do céu Entregou-me Todos os reinos da terra E ele próprio me encarregou De lhe construir um templo Em Jerusalém Na terra de Judá Quem de entre vós Faz parte do seu povo O seu Deus Esteja com ele E suba a Jerusalém de Judá Para construir o templo do Senhor O Deus de Israel Que habita em Jerusalém E todos os sobreviventes do povo Onde quer que residam Devem ser ajudados Pelos habitantes do lugar Com prata Ouro Bens E rebanhos E também com ofrendas voluntárias Para o templo de Deus Para o templo de Deus Que habita em Jerusalém Então levantaram-se Então levantaram-se os chefes Bens Rebanhos E objetos preciosos E também Com toda a espécie De ofertas voluntárias Palavra do Senhor Palavra do Senhor O Senhor O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Quando o Senhor fez regressar Os cativos de Senhor Parecia-nos viver um sonho Da nossa boca brotavam Expressões de alegria E dos nossos lábios E dos nossos lábios Cânticos de chubilão O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Diziam então os pagãos O Senhor O Senhor fez por eles Grandes coisas Sim, grandes coisas Fez por nós o Senhor Estamos exultantes De alegria O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Fazei regressar Senhor Os nossos cativos Como as torrentes do deserto Os que semeiam em lágrimas Os que semeiam em lágrimas Recolhem com alegria O Senhor fez maravilhas Em favor do Seu povo Ainda vão a chorar Levando as sementes À volta À volta Vêm a cantar Vêm a cantar Trazendo os molhos De espigas O Senhor fez maravilhas O Senhor fez maravilhas Aleluia 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 Brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vendo as vossas boas obras Glorifiquem o Pai que está no céu Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Deus, Senhor Naquele tempo disse Jesus à multidão Ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com uma vasilha ou a colocar debaixo da cama Mas coloca-a num candelabro para que os que entram vejam a luz Não há nada oculto que não se torne manifesto Nem secreto que não seja conhecido à luz do dia Portanto, tendo cuidado com a maneira como ouvis Pois àquele que tem, dar-se-á Mas àquele que não tem, até o que julga ter-lhe será tirado Palavra da salvação Amém Com certeza que se ouvíssemos este texto E não soubéssemos que era do Evangelho A primeira coisa que nos viria à cabeça Era de que o Senhor que disse isto era tremendamente injusto Então, vai tirar o que pouco tem Para dar àquele que já tem Não entra na nossa lógica humana E ainda bem Porém, a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa E nós só conseguimos perceber a lógica de Deus Quando vários aspectos da nossa vida Do nosso coração Dos nossos olhos Da nossa fé Mudarem Não podemos reduzir Deus Ao que nós pensamos Ao que nós imaginamos Ao que nós idealizamos Porque senão, o nosso Deus seria De todo Um Deus mesquinho Abstrato Invejoso Raivoso Indiferente Para percebermos naturalmente Esta frase de Jesus É preciso É preciso Termos ouvido também A parte anterior Que lhe antecedeu No Evangelho Ninguém pega numa lâmpada Para a pôr debaixo da cama Quando nós acendemos uma lâmpada Mesmo em nossa casa É para que se possa ver Na globalidade Quem lá está Quem entra Quem sai Onde é que estão as coisas Ou seja Sabermos concretamente Quem está Quem vemos E onde nos dirigimos E também para que quem entra Possa ver Quem está lá E assim Deve ser a nossa vida De batizados Um cristão batizado Cujas suas obras Não testemunhem A verdadeira luz De Cristo É como a lâmpada Debaixo da cama A sua vida Não ilumina nada E não ilumina ninguém E é esse É quem Jesus diz Até o pouco Que julgam ter Lhes será tirado Porém Há algo que também Todos devemos saber Muito concretamente Deus não queria ninguém Deus não chamou ninguém À vida Por acaso Nenhum de nós É produto Do acaso Ou de uma mera relação Todos nós Somos frutos Do pensamento Do amor de Deus Que quando nos criou Quando nos chamou À existência A todos Deus A todos A todos Deus Dons E carismas Concretos A todos Não há ninguém No mundo Que não possa dizer Que tenha dons Porque tem Mesmo aquele Que está paralítico Desde que nasceu Coitadinho Mesmo esse Porventura Mais ainda Esses E são esses dons Que Deus nos deu Que devemos pôr a render Porque se não Os pusermos É até aquilo Que nós achamos Ter Nos será Tidá Para dar A quem? Aqueles Que já têm Porquê? Porque os puseram A render Também se pode aplicar Aquela frase espiritual Que diz A cada graça Correspondida Da nossa parte Deus dá Muitas mais ainda Queridos irmãos e irmãs Estamos no sítio certo Para interpretar este evangelho Diante de nós Temos Maria Mãe de Jesus E nossa Mãe Mãe de Deus Nela Como ninguém Os dons foram todos Postos a render Maria estava De tal maneira Iluminada por Deus Que como dizia Santo Agostinho Antes de o ter gerado No seu ventre Já o tinha gerado No seu coração Possamos essa grande graça Por meio de Maria A graça De conceber Todos os dias Mais um bocadinho Jesus No nosso coração E na nossa vida E na nossa vida E na nossa vida Irmãos e irmãs Peçamos a Deus Pai Fonte de todo o bem Que por seu Filho Jesus Cristo Luz do mundo E dos homens Faça de nós E de todos os cristãos Filhos da luz Dizendo Dai-nos Senhor A vossa luz Para que a igreja Farol aceso por Jesus Revela ao mundo O rosto do Pai Que é amor E seja ela própria Por suas obras Luz de Deus Oremos Oremos irmãos Oremos irmãos Daim-nos Senhor A vossa luz Para que não tardem a surgir Por todo o mundo Dirigentes honestos Que se comprometam Em servir o bem comum Com justiça Para que as trevas Para que as trevas E nos converta E nos converta Sempre mais A sua palavra Oremos irmãos Dai-nos Senhor A vossa luz Senhor nosso Deus E luz santíssima Para quem nada há Oculto nem secreto Fazem-nos viver em santidade Na vossa presença Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, ó sana nas alturas. Amém. Bendito que vai em nome do Senhor, ó sana, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Amém. 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 vossos apóstolos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a comunhão, devemos manter a distância de segurança. A comunhão será recebida apenas na mão. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Para receber a comunhão, devemos todos respeitar a distância e segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. e glorifiquem o Pai que está no céu. A sua descendência será poderosa sobre a terra, será abençoada a geração dos justos. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilha a vossa luz diante dos homens, Brilha a vossa luz diante dos homens, Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Brilha os homens retos como luz nas trevas, O homem misericordioso, compassivo e justo. Brilha a vossa luz diante dos homens, Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras E glorificai o Pai que está no céu. Bendito-os o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Venha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Amém. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão dos fortes, ao celebrarmos a memória gloriosa dos santos mártires, concedei que nos dediquemos fielmente a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave, Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia,